Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó Minha vida é promissão, eles julham que eu devo com a minha avó